Agora não é. Pelo contrário, isso até me dava dor. Sua infância foi lições de faculdade. Na realidade, hoje é grande doutor. Não tive estudos, minha escola foi trabalho. Desgavando no sertão do interior. Foi importante eu ter feito essa viagem. Pois conheci essa frondosa capitã. Estou surpreso, tenho tanta paralha. Para o Senhor, tudo isso é normal. Sou um paciente que o destino me oferece. Não me conhece como um profissional. Aonde eu moro, o Senhor se sentiria. Quando eu me sinto aqui, merece nos gritar. Lá é o domingo, aquele incêndio alastrado. E sempre um raio deixa fogo no espigão. Sem ter um golpe e um jato pairado. Eu sei o lado que a árvore cai no chão. Hoje é se alista em mata, burros e porteiras. Sem a madeira que se usa pro morão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto. Onde o trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de bebê. É um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira. E tem pra um lugar o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos. Vamos comigo conhecer o meu além. Para dizer que sou reivindicado na cidade. Mas lá no mar eu sou um motor também. Bom demais.